E uma roseira em flor No azulejo uma quadra Que contava o nosso amor A velha colcha da renda Coberta dos teus abraços Foi tudo que amadeixaste Na ausência dos teus passos Uma toalha aborzada Estendida sobre a mesa Aquela imagem da virgem Este copo de tristeza E as andorinhas de barro Nas paredes de celular Sentindo o nosso dono Para que não para sempre Aprenderam a voar Deixaste-me a vida à parada Eu tão só nessa esperança adinhada Eu tão só nesta ver uma da estrada Eu tão só Deixaste-me essa tua imagem Eu tão só sem vontade ou coragem Eu tão só para seguir viagem Eu tão só Quatro palavras de adeus E o retrato do passado O que te espero esta dor Noite após noite Noite após noite eu fui a dar O desejo da te ter E da te amar à vontade Foi tudo que amadeixaste Deixaste-me a vida à parada Eu tão só Deixaste-me essa tua imagem Eu tão só Nesta ver uma da estrada Eu tão só Deixaste-me essa tua imagem Eu tão só Sem vontade ou coragem Eu tão só Para seguir viagem Eu tão só Deixaste-me a vida à parada Eu tão só Nesta esperança adinhada Eu tão só Nesta ver uma da estrada Eu tão só Deixaste-me essa tua imagem Eu tão só Eu tão só Sem vontade ou coragem Eu tão só Para seguir viagem Eu tão sou Eu tão só Eu tão só Eu tão só e que há um mês e uma semana, talvez, iniciámos precisamente a nossa torneia. Hoje é que estou novamente com muito prazer a cantar outras condições, apresentando-vos primeiro uma primeira parte, onde cantarei algumas canções e fases do meu repertório, e depois na segunda parte, onde irei assistir a um dos filmes que eu tenho o prazer de interpretar. Muito grato pela vossa presença, muito obrigado por todos vocês. Muito obrigado. A primeira canção que vos cantei é uma canção que se chama Euton Sol. Seguidamente vou-vos cantar um fado, o fado que se chama Primeiro Mourinho. Ai, quem me deu, até era outra vez, vinte anos. Ai, como eu era, como eu te amei, Santo Deus. Meus olhos pareciam dois franciscanos, à espera do céu que adianta os teus beijos que eu dava. Ai, como que é um molde de rosas, como disparava na vida que então vivi. Podiam acabar os horizontes, podiam secar as fontes, mas não devia sentir. Ai, como é triste, de o dizer, não me é um vergonho, saber que existe, um ser assim, tão ruim. Tu que eras, o bom romper ao meu sonho. Por mim, o bom romper ao meu sonho, caraiz, o melhor que é de mim. Ai, como Deus, hoje neve nos teus cabelos. Ai, como Deus, as nossas vidas deste mês. Quem dera ter outra vez cem ganhos Ter outra vez vinte anos Para te amar outra vez Ai, como o tempo pôs nevo nos teus cabelos Ai, como o tempo as nossas vidas desvês Quem dera ter outra vez cem ganhos Ter outra vez vinte anos Para te amar outra vez Muito obrigado Seguidamente vou-vos apresentar uma composição De um grande intérprete e também compositor da música italiana Ele chama-se Nicola di Barri A canção que vos vou cantar em português, logicamente Chama-se Dia de Arco-Íris Era num dia em que o arco-íris mudava o inverno Num tempo mais terno E tu contemplavas o céu infinito Meus dedos prendiam Teu rosto bonito O vento trazia o perfume das flores Que à noite acendiam Assim com mil cores Tristeza que volta dos tempos da outra hora Da menina de ontem à mulher de agora Tu Quiseste mundo depressa Nem reparaste que a vida afinal Não é mais que uma aventura E então Aquele amigo O menino que eu fui Ficou esquecido uns tempos atrás Agora não te procura Mas não te esquece Vives a vida Mulher importante Que pensa ter duro Em jeito de amante Mas tu saberás Mulher já madura Na época justa Com justa doçura Que não te deste conta Perdeste o amor Que ficou esquecido No tempo Melhor Era um dia Em que o arco-íris Mudava o inferno No tempo Mais tarde Muito obrigado No tempo No tempo No tempo Mas tu não te esquece Em que o arco-íris No tempo No tempo No tempo Então Seja É de noite que me lembro de tudo que eu tinha Ao deixar-te amadurada, deitada sozinha Lembra aquela felicidade que um dia foi minha Chego a julgar-me a teu lado contigo Daí então, procuro na escuridão Mas o teu lugar vazio Está tão vazio e tão frio Voou-me esse teu coração Olhando a tua mão dura De duro por fim Que ambos sofremos o mesmo destino Arruindo Falta em nada ao teu retrato E faltas-me a tu a mim Chego a julgar-me a teu lado contigo Daí então, procuro na escuridão É mais o teu lugar vazio Está tão vazio e tão frio Como esse teu coração Como esse teu coração Oh, procuro na escuridão Mas o teu lugar vazio Está tão vazio e tão frio Com esse teu coração Muito obrigado Ora, acontece-te pela vida fora Há pessoas com vários defeitos Logicamente, eu não poderia fugir à regra Pois, como já disse antes Daqui a por um momento Os vão ter a ocasião De eu desistir Uma fita Ou um filme Onde eu também parte Mas quer dizer Eu não fiz só uma fita Tenho sido toda a minha vida Um fiteiro E entre elas fiz outra Uma outra que se chama De rapagem É dessa fita Que vos vou cantar A canção que se chama Vale sempre pena Valeu a pena Ter vindo aqui hoje Cantar para todos os anos Vale sempre para a pena Estender as mãos Num jeito de ternura Vale sempre para a pena Viver a buscando a paz Enquanto a vida dura Mesmo quando os outros Fingiram Virem as nossas mãos Que os esforços Que fizermos Porém vãos Haja uma decisão Menos Serena Podem não surgir rosas Nas nossas mãos Piadosas Mas vale sempre para a pena Vão sempre para a pena Vão sempre para a pena Querer mostrar Que a paz é uma verdade Vão sempre para a pena Estender as mãos Num jeito de humildade Se as mãos que estendermos Ficarem esquecidas a esperar Sem outras mãos Sem outras mãos Que as quero Lá para dar A nossa consciência Nos ordena Volta a estender as mãos Somos teus irmãos E vão sempre para a pena Se as mãos Estendermos Ficarem esquecidas a esperar Sem outras mãos Que as queiram Aparecer A nossa consciência Nos ordena Volta a estender as mãos Somos teus irmãos E vão sempre para a pena Sem outras mãos O que é o que é? Com as mãos Em todos os dias O que é o que é? Que as mãos Esta canção que vos vou cantar Tem a particularidade De-vos falar De uma das figuras Típicas de Lisboa Que normalmente na altura Dos gentes populares Costumam desfilar pela avenida Nas suas marchas Sobre uma dessas figuras vou cantar uma canção que se chama Lisboa do Altomar O João partiu para o mar, pois no mar tem ganha-pão O João no Altomar a pensar que era-se o João O João foi a pescar, pois no ar a atiração E no cais toda a gente olha ao mar, deixando que volte o João O João que é pescador, dos melhores que o barco tem Olha o mar e a sonhar, julga estar a passar Na avenida com a marcha também, oh Lisboa vem ver A nossa marcha a passar Anda a ver tanto sol Para um balão abrir, oh Lisboa vem ver Como passa cantando o teu povo a sonhar Coração em Lisboa, olhos postos no mar Oh Lisboa vem ver, nossa marcha a passar Coração em Lisboa, olhos postos no mar 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 A canção que vos vou cantar, nessa canção falei-vos também de mar, relacionada-se também com o mar e com Lisboa. A canção que eu vou cantar a seguir, tem mais ou menos o mesmo tema, mas um tema diverso. Pois é de uma mulher, o seu nome de uma mulher, uma mulher também, vive em Lisboa. Chama-se Maria do Céu. Maria do Céu nascer, em paz crescer, na madragoa, era a mais bela, barina, fresca, ladina, que houve em Lisboa. Quando chegava a janela, abrindo-a de par em par, vi ao Chico olhar para ela, ao partir num barco à vela, para as ruas das pães do mar. Sempre para cantar, Maria do Céu, primavera em flor, serei sempre para Deus, adeus meu amor. Se Deus me ajudar, neste empenho meu, por ti deixo o mar, por ti deixo o mar, Maria do Céu. Um dia o Chico vai embarcar e lavar, mas não voltou, porque o mar é que o estremaceira tanto quiser, que lhe roubou. E ao amor que passa o dia, a janela olhando o mar, e a gargalhar de ironia, vai cantando a melodia, já cansada de chorar, ao recorrer. Maria do Céu, primavera em flor, serei sempre para Deus, adeus meu amor, adeus me ajudar, neste empenho meu. Por ti deixo o mar, por ti deixo o mar, Maria do Céu. Deus me ajudar, neste empenho meu, por ti deixo o mar, por ti deixo o mar, Maria do Céu. Maria do Céu. Agora, depois, minhas senhoras e meus senhores, a canção que eu agora vou cantar, foi uma canção que eu estive a aprender, uma canção nova que me chegou à minha mão há poucos dias. Eu não era para cantá-la hoje, mas o Luís Pires que está aqui é que é o culpado disso, que insistiu, que seria ótimo fazer a estreia dessa canção aqui. Eu espero que gostem da canção que vão ouvir. Eu não sei se conseguirei cantar direitinho até o fim, no entanto, se eu houver qualquer problema, quero que todos vós me desculpem qualquer lápis que eu possa ter de memória. Só nós dois é que sabemos, só nós dois e mais ninguém. Só nós dois avaliamos, este amor é forte e profundo, e quando o amor acontece, não pede licença ao mundo. O nosso mundo começa, o nosso mundo começa, cá dentro da nossa porta. Música 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 Vamos ver o presente, algo a vida nos dá, prazer, bobo duro, se Deus sabe o que será. Anda, abraça, me veja, encosto o teu peito ao meu, esquece o que vai na rua, vem ser minha, eu serei teu. Tu fala e não nos interessa, o mundo não nos importa, o nosso mundo começa, cá dentro da nossa porta. Tu fala e não nos interessa, o mundo não nos importa, o nosso mundo começa. Que dentro da nossa porta... Tchau. 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 Tchau.